Pois é, gente, ontem a Polícia Civil prendeu mais duas pessoas acusadas aí desse assassinato. A Kelly Martins, ela tem informações pra gente, ela conversou com o delegado. Vamos acompanhar a reportagem. Mais duas pessoas foram presas por envolvimento na execução do trabalhador Francisco Guitemberg, morador do bairro Ipacaraí, aqui de Três Lagoas. A execução, com mais de 17 tiros, ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021. E a polícia vem investigando o caso desde então. Quatro pessoas já estavam presas e agora mais duas pessoas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o delegado do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ailton Pereira, que está aqui comigo. Delegado, obrigada pela entrevista. Fala pra nós, então, como que ocorreu, como que vocês chegaram a essas duas pessoas por envolvimento no caso? No decorrer das investigações, nós obtivemos informações de que essas duas pessoas foram as responsáveis por apoio logístico para a obtenção da arma, ocultação dessa arma, arma essa que foi utilizada na execução da vítima Francisco. Segundo consta, a mandante entrou em contato com esse rapaz que foi preso hoje para que ele conseguisse a arma e depois, junto com essa mulher também que foi presa hoje, eles auxiliaram para que essa arma fosse utilizada no crime, depois retirada do local do crime, escondida, e até o presente momento essa arma não foi localizada. Então, essas duas pessoas não têm nenhum grau de parentesco com a pessoa que teria denunciado o caso? Com a pessoa que seria a mandante, na verdade, não tem nenhum grau de parentesco, né? Das sete pessoas envolvidas, cinco têm parentesco com a mandante do crime. Nós temos, então, aí uma sétima pessoa que já está com o mandado de prisão expedido pela Justiça, seria o executor deste crime. Quem é essa pessoa e ela já foi localizada? É, o sobrinho da mandante, né, que foi presa no início, e esse indivíduo já com passagens pela polícia, após o crime, ele fugiu da cidade e até o presente momento não foi localizado. Delegado, explica para nós, para quem está acompanhando a nossa programação, qual é o real motivação que a polícia trabalha até o momento da execução deste trabalhador? A mandante, ela alega que teria sido vítima de estupro, uma situação meio confusa, que primeiro ela falou que teria sido vítima de roubo, depois ela passou que teria sido vítima de estupro, esse caso do estupro está sendo apurado pela delegacia da mulher, só que ela cai em contradições quanto ao autor, quanto ao número de pessoas que teria participado do estupro, porque uma vez ela fala que foi uma pessoa para a outra, ela fala que foram duas, dois autores desse estupro, né, então, resumindo, ela alega ter sido vítima hoje, ela está alegando ter sido vítima de estupro, mas ela já falou que foi vítima de roubo, né, não sei se ela tinha alguma desavença com a vítima, a vítima era uma pessoa trabalhadora, não tinha envolvimento com o crime, era moradora ali das mediações, então, tudo isso ainda está em apuração para saber se realmente essa vítima foi a autora do crime que a mandante alega ter sido vítima. E essas sete pessoas, as seis que já estão presas, e esse último integrante do grupo foragido, elas também respondem a outros tipos de crimes? Dos dois que foram presos hoje, um já tem passagem pela polícia, ele é integrante de organização criminosa, está cumprindo pena em regime aberto, né, dos demais, o executor já tem passagem pela polícia, já foi preso também, várias passagens, algumas pessoas não tinham passagem pela polícia, mas eram parentes ali da vítima, no caso da mandante, então, ela auxiliou, não fez nada para impedir, sabiam que o crime ia ocorrer, ajudaram a transportar essa arma também no momento do crime, então, por isso, todas estão sendo envolvidas na investigação e, por isso, todas estão presas. Então, a real motivação seria vingança? É, vingança, vingança. Quais são os próximos passos agora da polícia? O inquérito agora está sendo em fase de conclusão, com perícias, análise de bilhetagem, e concluindo o inquérito, que a prisão foi decretada por 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias, com a conclusão do inquérito, será encaminhado para a justiça. Vocês já têm a identificação desse suspeito, já sabem quem ele é, então? Todos, todos os sete identificados. O que está foragido está identificado, está com mandado de prisão, decretada pela justiça, e dirigências prosseguem no sentido de prendê-lo. Delegado, eu agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações, e eu volto com vocês, então, aos estúdios.